Olá, meu amigo internauta! Um abraço a você que me segue aí no YouTube. Eu sou o Tires Pinheira, cantor, compositor e agora, nesse ano de 2020, ano político. Já tenho aqui uma composição já feita, já ensaiada. Vou cantar pra vocês. Eu que sou o rei gingle aqui em Jutiba. Todos os anos políticos, o pessoal, o povo principalmente, espera as minhas músicas de política. E essa canção serve pra você também que mora aí em outras cidades, tá? Não vou colocar o nome da cidade aqui, vou cantar sem colocar o nome de minha cidade, que é Jutiba. E você pode rodar aí no seu carro de som, rodar aí também pra você curtir aí na sua cidade, tá certo? O nome da música é Cidade na Falência! Sempre que o filho chora, a mãe foi pra ajudar, nossa mãe é nossa cidade, que também ouço chorar. O prefeito não faz nada, vereadores também não. Cidade está quebrada e me faz doer o meu coração. Cidade está quebrada e me faz doer o meu coração. A valência. Os jovens da nossa cidade já não sabem o que fazer. Traficam e prostituem pra poder sobreviver. Os culpados não são êxito com sinceridade, culpados são os políticos que não trazem prendos para a nossa cidade. É um povo abandonado, vivendo em desespero, não tem onde trabalhar, para poder ganhar dinheiro. O prefeito da cidade não está nem aí com o povo, o povo vive apertado igual. Um pico no ovo. Já não temos mais estradas, está ruim a educação, o hospital está falido, já não tem nem injeção. Se o povo ficar doente, é grande o desespero, mas a nossa salvação são os treinos. O reino é de um caseiro. Um discípulo na miséria escuta o povo falar, só políticos corruptos não dá mais pra confiar. Por favor, não me condene só por dizer a verdade. A corrupção existe desde o começo da humanidade. Valeu, galera! Tá aí o meu recado pra 2020, a eleições, agora em outubro.